Vou te passar a visão Que o bagulho tá louco Os cara tão na pista 100% nervoso O rio inteiro treme As gata desce e geme Os moleque tomaram tudo É o creme, deu a creme As mina vira e vem O nosso bonde ao trem Joga o copo pro alto Seja bem-vindo ao game As mina vira e vem O nosso bonde ao trem É explosão na pista No estilo Big Bang Oda! Tão creme pela creme Se liga na fita e não complica Os moleque são foda, caralho, os menossos são zica O estilo de marola, que os pela se incomoda Não foi nós lá no passado, mas vai ser nós agora Vou te passar a visão, que o bagulho tá louco Os cara tão na pista, 100% nervoso O rio inteiro treme, as gata até se geme Os moleque tomaram o pudão Tá feito, tá feito grande, bora Olha as grandes creeds O estilo de marola, que os pela se incomoda O estilo de marola, que os pela se incomoda O estilo de marola, que os pela se incomoda O estilo de marola, que os pela se incomoda É explosão na pista Me ensina o vídeo Sempre gritam, pedem mais O nosso ponte é louco Isso é heavy by the time O estilo de marola, que os pela se incomoda O estilo de marola, que os pela se incomoden beschamento A CIDADE NO BRASIL 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 NUMBER A CIDADE NO BRASIL Olha! Sim! Você está vivendo agora! É o local! Oh! Yeah, vamos ver! Olha aí, figas! São paulitães do azeitão, mano! Máquina! 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 César, só estou ruim, já está! Boa! Já está! Isso! Mais um está feito! Está feito! Está feito! Máquina! 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 Vele, vele! E aí 1 2 2 ÷ 3 2 É louco, é ira louco, caraças! Está feito! Máquina, foda-se! Olha o velho! Meu trabalho! god de show! Tenta! Tenta! Tico! Tisca! Tico! 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 Seat. 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 Obrigado.